na linha de frente, representando o governo do estado e o IATER nesse projeto. Alexandre, o que esse projeto representa para os agricultores da região em que você atua como técnico? Meu bom dia a todos. É importante a gente ressaltar aqui, Marcelo, que foram atendidos aqui 18 agricultores, 18 famílias, em total de 30 hectares de milho plantado. O governo do estado, através do IATER, entrou com calcário, entrou com fertilizante, fertilizante de fundação, de cobertura, sementes, assistência técnica, máquinas e o principal, a capacitação do produtor. Então essa área aqui vai ficar preparada, vai ficar corrigida, vai ficar calcariada para o seu Zé Branco fazer qualquer tipo de cultura no futuro e continuar a renda dessa área. Exatamente, é isso mesmo. É importante salientar também, Marcelo, que esse programa abre portos, né? Abre portas para a suinocultura, para a avicultura e para outras atividades. Além do que também, presidente Marcelo, diminui a pressão ambiental, tá certo? Então o produtor como igual ao seu Zé Branco não precisa mais fazer a roça de toco, a roça de derruba e queima, porque ele tem a sua área mecanizada e pode fazer o seu sustento daqui e aumentar e ampliar. Você como filho do seu Zé Branco e, vamos dizer assim, o sucessor dele... ... ... ...